Música Banco Nacional Comércio Timor-Leste lamenta a declaração do Ministro de Finanças Rui Gomes e a debate do Zerringrua-Runresingrua, que estão com a confiança pública para o Ben Seteli. Banco Nacional Comércio Timor-Leste arrega o decreto-lei número tolo Tinerringrua-Runresingida-Loron-Runresingen-Fulanzaneiro transforma o Instituto Microfinanças na sociedade anônima, o capital exclusivamente público. E a segunda semana, a BNCTL ratou a lamentação com a declaração do Ministro de Finanças Rui Gomes e a debate proposta do Orçamento Geral do Estado Tinerringrua-Runresingrua. Também a declaração governante, que a BNCTL atua com a confiança do Ben Seteli não atua uma credibilidade do Ben Seteli, mas que o Ben Seteli no derbanco timorneano. Aneção público roturona no Atene, na ministro de Finanças Dr. Rui Gomes e a segmento de debate Orçamento Geral do Estado 2022, faz especialidade. A declaração baseada em perspectivas de finanças solicitada logo na deputada do Sira, ato teto de dia, molo que decide proposta número 43, número 44, relativamente ao aumento capital da BNCTL. Inclui e apontos solicitação, né, e apontos lupuquidam a atua responsável do Sira e a BNCTL, avalia a declaração da deputada do Sira e a BNCTL, prática operação nos gestão, né, e apontos, padrão operacional, banco comercial, né, Também, para o crédito barato, barato, né, não, foba segmento da sociedade, barato dele, que está a servir, ou exclusividade, que foba, ema balão, ema lupuão ainda dele, nem é privilegiado, mas é povo barato, mas é ignorado. Presidente do Conselho e Administração Nemosa, Teten, governante e a declaração de que o seu fundamento não tem a lei do Banco União. O que é a lei do Banco União é a questão de que o seu fundamento não tem a lei do Banco União. Pratica Black Market com a Long Sark. Pelo contrário, o banco não é política na estratégia, na resposta para a exigência de ser o ciclente individual no setor privado, bem que o CTL compromete continuamente, mas bem gradualmente, se oferece acesso financeiro para a Sirene B precisa, apoia o setor privado a turra burras no Havela, Sirene Negócio, reduz custo de empréstimo, produz sação ao serviço, emprega emabar a CNB e a capacidade contributiva a do selo imposto, rodea e aumenta a receita doméstica estadunidense, a mate prática lançar a CNB burras, tamba emabar precisa ouçam para qualquer necessidade, inclui empresas que executam o projeto do governo Unido, tamba repagam o pagamento tarde do projeto do INIT. Na data, o Banco da CNB registra capital de Ropolitik, do tronco de Limão, do capital do tronco de Lima do Estado, do tronco 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 de tronco do tronco do tronco. A Deira dos Jiménez, Gemen.